Todos nós recebemos dádivas, e a dádiva é a vida, é uma dádiva, a família é uma dádiva, mas a gente não valoriza. A gente recebe a dádiva de respirar. Pergunta para alguém que está num respirador agora com Covid, ou com problema respiratório, se respirar sem aparelho não é uma dádiva. Pergunta para quem está precisando fazer agora hemodiálise, se o seu rim funcionando bem não é uma dádiva. Pergunta para alguém que não consegue fazer xixi direito, estou falando de coisas materiais, de corpo, se fazer xixi não é uma dádiva. E a gente não está nem aí, entendeu? Então mesmo quando os seus dias estão difíceis, reconheça as dádivas que você tem. O seu trabalho é complicado, mas você tem um. Ah, mas eu não tenho, Ricardo, eu estou com a minha família aqui dentro de casa passando necessidade. Mas você tem uma família, então você tem a dádiva da família, entendeu? Mas eu não tenho ninguém, eu moro sozinho, então você mora, você tem a dádiva da moradia. Gente, todo mundo tem dádivas e não se dá conta.